Vocês me disseram que saiu União Flasco parte 2, a primeira música me surpreendeu pra caramba, foi o react mais sincero e mais real, cara, porque tipo, eu nem sabia se eu postaria ou não, porque mano, eu fiquei muito surpreso, eu paguei de otário, eu paguei mal micão, tá ligado? Pensei, pô, eu não sabia nem pronunciar, mano, eu disse União, como é que é? União Fiasco, que eu tinha falado, tá ligado? Pensei, pô cara, vamos fazer uma crítica política, alguma coisa assim, me preparei quando escutei Paulo Ventilador, mano, vocês me ferraram, é sério, vocês me trollaram legal, agora já tô sabendo disso, mas eu quero ver a parte 2 com vocês aqui, que é junto com o Lucas Hype, mano, Pra quem não sabe, quem que é o Lucas Hype, é um personagem do Michael Kirsten, um personagem dele que eu pra caramba também, gosto bastante, e mano, vamos assistir isso aí, firmeza? Já clicou no botão de se inscrever? Já ativou o sininho? Então, beleza, vamos partir pra reação, let's go! Ó o Lucas Hype aí, é remix! União Flasco, mano, é sem caô, batendo punheta com pau no ventilador, se essa mina fala merda, vai ficar sem cabelo, eu vou raspar a cabeça dela, sem usar barbeador, União Flasco, câmera privê, e os punk shots, quanto eu meto, onde você? Mas é do lado da minha casa, nessa porra, caiu oitê, se eles brotar, cheio de kutcher, eu pongo eles, e você? União Flasco, vai tomar no cu, cinto é Fluminense, mano, chupa meu peru, só tem maluca, bafa crack nessa porra, dessa equipe, é o trem bala da colina, carregando a R15, é União Flasco, nova ordem mundial, os botafoguenses, tudo mama no meu pau, e pra tu não morra, E se tiver dor de barriga, tu vai cagar no meu pau, é União Flasco, meu Deus, cara! Me dá uma cheirada nesse jogo, se tem que ver com essa festa, porque ninguém me avisou, meu flow tá tipo Ronaldo, se tem bunda, me tubou, é União Flasco, puta que pariu, toma com collection, meu pau, é um fuzil, não vem falar ninguém pra mim, meu mano, eu moro no Brasil, tô embrasado, disco com funk, duplo, eu falo, é União Flasco, tô passando o aço, se tá respirando, eu taco, lho, vá pro VAP, se não tiver respirando, vê se o corpo tá quente, rima de necrofilia, não sabe, pro presidente? É União Flasco, é rejata até o sul, e se me chamar de gaúcho, eu vou mandar tomar louco, não vai forçar a União Flasco até virar caneta azul, e se vier encher meu saco, eu vou flotar com beta nu, União Flasco, as capáveis são bonitas, pena que são muito chatas, até parecem com Paulista, fica espalmando o foco, na cada puxa que tu rita, tô ficando muito puto, e sua mãe chupa minha pica, União Flasco, galerico desde cedo, que gosta dessa mina, que ela não tem muito peito, eu nunca te falei, porque teu mapa é de um segredo, mas nós é tipo família, só que de pornô de incenso, União Flasco, louca hype com low-caus, na fila do banco todo mundo pega o pau, boom é meia noite, tá usando plug-a-nal, surubá na quarentena, geral pelado, porque União Flasco Meu Deus, ele entrou muito na essência, velho E essa toca, velho Acho que eu comi a Fiona, União Flasco, é a seleção, batendo punheta, mas eu nem tô com pesão, a quarentena tá chutando, meu pó tá na minha mão, eu tô no meio do online, o que se funda, meu irmão, União Flasco Mano, eu sou real, uma track inteira só falando do meu pau, sou melhor no shoot trap, nunca vai ter discussão, esses mano, pensa em dinheiro, pensa na minha diversão, União Flasco Esse é o meu momento, piscando meu cu, a pica faz o movimento, cê pode ter maravilhoso, teu som sendo sem graça, eu sou o rei do underground, bato punheta na praça, União Flasco Caralho, velho, mano, do céu Mano, a próxima vez tem que convidar o MC Orochi, tá ligado, mas o MC Orochi das antigas, tá ligado, chamar uma galera da Batalha do Tanque, entendeu, pederastia total, pederastia raiz, que seria legal pra caramba, mano Velho, o Lucas Hype entrou muito no clima, tá ligado, muito na essência, fez um flofoda, massa pra caramba E velho, eu não sei vocês, mas eu vejo muito mais originalidade num som desse do que esses trap que fica falando e pagando de bandidão Bagulho pai pra caramba, cara, forçado essa galerinha do trap de hoje em dia, essa geração podre, tá ligado Tem pouquíssimos traps que se salvam, prefiro 10 vezes o chic trap, né, que é como vocês chamam esse estilo musical aqui Mas, gente, é isso aí, beleza, tranquilidade, deixa o like no canal, quero que você comente aqui embaixo se tem mais algum vídeo assim desse tipo aí que você quer que eu reaja, beleza Lembrando que esse é um canal de opinião, entendeu, todo react que eu faço é mais pra opinar, pra avaliar, mas eu gosto de dar uma brincada de vez em quando aí Porque é legal chamar um público novo, um público mais divertido, menos crítico e chato, assim, como muitos haters que vêm aqui no canal Então eu gosto de fazer esses vídeos de vez em quando, e vocês que mandam, se vocês pedirem, eu faço Firmeza? Tamo junto, se inscreva no canal, se inscreva no canal de música meu que está no primeiro link da descrição E é nóis!